Salve galerinha do YouTube, bem vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai estar vendo HTML, HTML5, vamos abrir aqui o nosso Sublime, Sublime Text e criar um arquivinho aqui na área de trabalho, vou salvar em uma pasta, chama de HTML, o nome do arquivo vai ser index.html e aqui se eu digitar HTML e apertar enter, ele vai gerar um documento padrão para a gente, para a gente ganhar tempo aí, beleza? A primeira instrução indica para o browser, para o navegador que ele vai estar recebendo um HTML5, beleza? A instrução principal aqui, HTML, fecha ali com a barra, como a gente já viu, aqui a gente configura a nossa página, colocando um atributo e dando valor para ele, o caso aqui vai ser a linguagem, lang, brasileiro aqui, ptbr, aqui no head, que é, vamos dizer, a parte pensante do nosso código, vamos declarar o nosso título, eu vou colocar doc.html, esse nome não aparece no documento, ele vai simplesmente ficar ali na nossa aba, como uma espécie de identificação, beleza? Bom, a gente pode configurar isso, utilizando aqui a meta, também vai receber um parâmetro, vai ser a configuração dos caracteres especiais, né? No caso aqui, os caracteres português, que o inglês aqui não tem acentuação, como til, como circunflexo, etc. Então aqui, char 7, utf 8. Vamos mudar o título aqui para ID, fazer, beleza? E aqui a parte principal do nosso código, que é o corpo, o que vai aparecer na página para a gente, vamos gerar primeiro um título. Eu utilizo a instrução h1, coloco ali o título no meio e fecho. Eu posso criar outros títulos com prioridade mais baixa, seja o primeiro vai estar em destaque, depois o seguinte e depois o seguinte, belezinha? Eu posso fazer até 6 nesse modelo. Vamos testar para ver. Joia, joia, nosso primeiro título ali mais destacado, o segundo um pouco menos destacado. É por ordem aí de prioridade, beleza? Bom, agora eu vou mostrar como a gente coloca endereços na nossa página. A tag A, a gente vai pôr o atributo href, referência, igual ao endereço que a gente quer, vou colocar aqui o endereço do Google, tem que colocar os códigos ali, né? http s, dois pontos, barra, barra, google.com. A gente tem que pôr uma label para o nosso link, o link não vai aparecer, vai aparecer ali o nosso texto. Deixa eu colocar aqui link, google e fecha ali a nossa tag. Beleza? Bacaninha. Está aqui o nosso link, se eu clicar, eu vou para o interesse ali do Google. Bacana, só pode pôr o endereço que quiser aí. Joia, só que geralmente quem faz uma página não quer que o usuário saia dela, né? Então eu posso colocar uma instrução para ele abrir o link em uma outra aba. A gente coloca aqui na frente do link o atributo target e o comando blank. Belezinha? Vamos testar para a gente ver. Clicou ali no link, ele abre em uma nova aba. Beleza? E a pessoa continua ali com o site aberto. Jóinha? Vamos continuar. Bom, se eu quiser adicionar uma imagem ou um outro arquivo, eu vou colocar aqui a tag da imagem. Ela vai receber a fonte, né? O source. Que é igual, sempre em aspas duplas. A gente vai pegar uma imagem qualquer aqui na web. Pegar aqui uma árvore. E eu posso escolher ali copiar o link, né? Que é o link completo. Ou simplesmente o link da imagem. Fica menor, né? Fica melhor. Então vamos pegar esse aqui e colocar ali no nosso código. Belezinha? O código bem grande, mas é assim mesmo. É o endereço. E vamos testar. Jóinha? Apareceu a imagem aí pra gente. A nossa página. Ok? Só que ela tá gigante, sem formato, tudo simples. Isso aí a gente pode trabalhar no CSS. CSS. Agora a gente vai estar fazendo divisões. Vou utilizar a instrução div. No meio dela eu coloco o texto que eu quero, né? Ou o bloco de textos que eu quiser, de listas, etc. Eu vou escrever aqui meta, colocar no h1, que é a prioridade máxima. E já dá pra ver que essa div, ela separa as instruções de cima com as de baixo. Então eu posso começar tudo de novo aqui, né? Isso vai ser bem útil. Vamos testar pra gente ver. Tá ali o nosso título. O título 2. E a meta. Voltou a ser prioridade, né? Com destaque. Eu vou colocar várias aqui pra o pessoal ver como funciona esse negócio de prioridade. Vou colocar logo a 6. Vou colocar aqui meta A, B, C, D e H1, H2, H3. Isso, beleza? Joinha, até A6. Vamos testar pra gente ver. Aqui, ó. Conforme vai perdendo a prioridade, vai se destacando menos, né? É só um exemplo. Bom, eu vou colocar o link aqui embaixo, embaixo da foto Ok, joinha Só que ele apareceu ali do lado É bom para a gente poder testar a nossa próxima instrução Que vai ser a tag br Ela vai fazer com que o nosso texto pule uma linha Vamos testar para ver Joinha, o link foi lá para baixo Ok Aos pouquinhos a gente vai organizando o nosso texto, nossa página Eu vou colocar aqui embaixo do título 1 Para ele pular uma linha E eu vou colocar outra instrução Aqui eu vou pedir para ele fazer uma linha horizontal Um traço, utilizando o hr Beleza? É uma outra tag aí, bacana Joinha Fez um traço para a gente Para separar o link da nossa foto Não tem nada a ver, mas já é uma ideia aí Bom, se eu quiser comentar o meu código Não apagar ele, só tirar ele para a gente poder fazer algum teste e tudo mais Ou deixar alguma mensagem Eu coloco a exclamação e dois tracinhos Tudo que tiver embaixo vai virar comentário Mas eu tenho que indicar também aonde ele acaba Se não vou zoar aqui toda a minha página Para finalizar, eu só coloco dois tracinhos Ok? No final ali da instrução Agora ele vai ignorar a chamada ali da imagem Vamos testar para a gente ver Bacaninha Não tem mais a imagem Bom, vou fazer um sisteminha aqui de lista Vou utilizar a instrução UL Abre aqui, fecha E no meio eu coloco a lista em ordem A que eu colocar primeiro Vai ficar por cima Finaliza ali com barra Barra LI Vou copiar aqui para várias Para a gente fazer testes Um, dois Belezinha Vai ser o índice E Está aí Beleza? Tem várias outras instruções aí É só o pessoal dar uma pesquisada no Google E brincar aí à vontade Bom, aqui eu vou colocar o nosso parágrafo A letrinha P Vou escrever parágrafo aqui no meio E finalizar Belezinha? Parágrafo Joia Eu posso Estar mudando as propriedades dele Vou colocar aqui como itálico A letrinha I Abriu Tem que fechar, né? Se for vários textos Ele vai Aplicar para todos Bacana Está aí o parágrafo Deixa eu copiar aqui Vamos fazer Três formatos O primeiro é o normal O segundo é o itálico E o último a gente vai colocar o negrito Que é o bold A letrinha B Joia, joia Testar aqui Aí Normal Itálico E negrito Belezinha Muitas outras coisas aí Bom, por enquanto é isso A gente abriu bastante coisa Deixa eu descomentar aqui a minha foto Joia Testar aí Bacana Esse aí é o sisteminha do HTML5, né? Claro que aqui é o sistema Puro Tem outros programas que ajudam a gente a Configurar melhor a página De maneira mais eficiente Mais rápida Que é o CSS E o Java Para a gente fazer Programação, né? E juntar os três aí Espero que o pessoal tenha gostado Tenha entendido Quem gostou Deixa um like aí No nosso canal E até a próxima aí Galera Vamos continuar aí Trazendo mais conteúdo Para vocês Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma